E aí, clan Sheldon aqui, hoje a gente está voltando com Eterna Noctis, a gente está fazendo a gameplay completa desse Metroidvania sensacional e hoje vai ser um baita longa-metragem, a gente vai jogar a parte do espaço, vamos lá? Bom, no último vídeo a gente foi para o submundo e pegamos aí o poder de entrar nas sombras, e hoje a gente vai para a atmosfera zero, a gente já encontrou essa área em vídeos anteriores, então a gente só vai pular para lá. Muito bem, nesse vídeo aqui a gente tem que ter o domínio desse tipo de pulo, com a flechinha, porque tudo gira em torno dele, e na minha opinião é difícil, é bastante difícil. Você fica nos planetas, igual o Super Mario Galaxy, só que 2D, e com inimigos infernais. Temos um fragmento de alma É bem possível pular para fora dos planetas... Ok... Como eu posso dizer... É fácil pular para fora dos planetas e aí você... É... Volta para... Como eu posso... Como eu estou tentando dizer um negócio que eu não tenho a menor ideia de como falar... Aqui a orientação é completamente diferente, então... Apesar de continuar para cima, pelo menos no mouse e no teclado... A vista... A vista... Te confunde... Mas quando você sai fora da atmosfera dos planetas... Isso reseta para o normal... É isso que eu queria dizer... Os inimigos não são muito infernais... Mas é necessário um certo cuidado... Achamos a primeira... A primeira lanterninha... Você também tem estrelas... Você não pode tocar... Vai... Que maravilha... É possível também... Pular para fora do planeta... Esse lado que a gente foi... Não tem nada... Acho que já era... Parece um Zergeling... Esse bicho... A forma meio covarde de... Jogar... Mas tudo bem... Tentar pular para fora do planeta... Olha só que planetinha pequenininha... Faz com cuidado... Olha lá... Outro planeta... Outro sol... É... Não vai dar não viu... Vai ter que resetar. Olha uma lanterna, pronto. Só precisa tocar ela aí. E resetar. Vamos indo, né? Vamos indo porque a grande verdade é que nem começou essa parte. Olha só. Agora sim a gente vai para... Isso é só a introdução, é mais ou menos assim que se joga essa parte. Aqui se eu não me engano vai ter um trono. Chama Cosmos aqui a região. Maravilha. Não acho os inimigos muito complicados. Pronto. Chegamos no trono e aqui é a parte principal. Logo acima de nós vai ter um... Opa. Vai ter essa área aqui. Tipo uma... Está até escrito Cosmos, né? E tem quatro pilares. A gente tem que ativar os quatro pilares. Em cima de cada pilar... Tem uma área inteira a ser concluída. Vou começar com a do gelo. Que é um tremendo desacerto. Pronto. É só uma... Introdução do desacerto que está por vir. Essa é a única área que é... Uma tristeza desse tamanho. Vamos afastar. A gente está indo bem melhor. Quase que eu falei cedo demais. Olha só. E agora? A gente deve ir para o lado mais fácil ou mais difícil? Giro mais fácil, né? Só que... Dá uma olhada nisso. De fácil, na verdade, não tem nada, né? Olha que legal. Maravilha. A gente tem uns slimes cósmicos. Que carregam... Um buraco negro dentro deles. Um fragmento de espelho. Quando você vai juntando muitos fragmentos de espelhos. Você pode... ir lá no começo do jogo. Trocá-los por itens. Você bate nos bichos e você... Não quero isso aqui não. Olha só. Mais uma lanterna. Não sei nem como a gente se livrou. Olha só que maravilha. Alcançamos a ponta... da parte do gelo. Aí você vai encontrar mais... mais três assim. Inferno. Tá. Vamos mostrar o mapa. Depois disso tudo... a gente acaba entrando... dentro de um... de um planeta de gelo. E aí você tem que ir... até o núcleo desse planeta. Tô totalmente à toa aí pro lado. Só por causa de um... 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 Baú. Nossa. É muito dano. Vamos tentar de novo. pra cima. Caramba. Pra cima. Meu Deus. E aí? E aí? E aí? E aí? Lá não tem condição não, cara Uh, milagre Duvido que você vinha me atacar, duvido Dá uma olhada do boneco pro sambando ali Uma poção Se livrou de um inimigo Tá me dando a volta Primeira lanterna, nossa Dá uma olhada nisso Até que deu certo O que será aquilo ali? Ao que me parece Isso É algo que abre Que maravilha É lá E aí Com calma, vai dar tudo certo Quase na primeira parte Quase concluindo a primeira de quarta partes Às vezes eu tenho a sensação de que as partes mais difíceis Na verdade são pegar itens Não necessariamente itens necessários É tão difícil A cabeça não funciona Para ver as imagens assim A gente não foi Que triste Aí, conseguimos Primeira parte Olha só, pronto Saímos daqui deste inferno Eu não tenho nem ideia Quanto tempo se passou Mas não foi pouco Vamos lá para o meio Do espaço Cinturão glacial É, não deu certo A gente estava levemente errado no caminho Pronto, agora sim Agora a gente vai para o cinturão De fogo E aqui a gente tem estrelas Adormecidas Tem estrelas normais Que estão funcionando Mas você também tem As estrelas adormecidas E você pode pisar nelas Isso que é legal Não Isso, deu tudo certo De uma forma errada Essas são as estrelas Que você pode pisar Mas não por muito tempo Deu ruim Tentar o caminho mais fácil Ok, agora você tem Planetas voando em círculo Que puta loucura Que puta loucura Dê muita sorte Olha, ainda levamos um boi De ter um save Vamos resetar aqui Encontrar um save Uma área de muitos inimigos Nossa, que triste O planeta Ele só Começa Começa a explodir Quando você Toca ele Olha só Olha só Que maravilha Olha só Que maravilha Ah, cara O negócio Não funciona bem Sabe Pronto Conseguimos Sai fora Sai fora, cara Chegamos no troninho Um certo custo E agora Que vai para o desacerto Que é dentro do planeta Nem todos Você cai imediatamente Dentro do planeta Igual O fogo e o gelo Agora você vai do miolo Para fora Aqui a gente tem um Se não me engano Sabe, não importa O negócio Não quer cooperar Então Paciência Meio difícil Não é mesmo Dá uma olhada O negócio É tudo De lava A essa altura A gente nem liga mais Que maravilha Por algum motivo A gente pulou Ali Mas não Resetou O nosso Pulo Vamos com mais calma É um baú Um baú Um baú Facinho Assim A gente não vai Deixar de pegar Não é mesmo Que bom Está quase Na parte Nossa, eu jurava Eu jurava que não poderia pisar Aqui em nada Mas pode Bom O magma O magma O magma Que não pode pisar Ele é muito mais Muito mais nítido Ah não Volta para o começo Sobe Mouse Sobe Mouse Não Conseguimos Que tristeza Mas é divertido É terrível Mas é divertido Agora a gente vai para a terceira parte Em cima da escadaria Tem essa parte Está vendo que ela está reagindo A gente vai deixar tudo para o final Agora a gente vai para a parte da luz Deve ser terrível Também Aqui os elementos É a luz O gelo O fogo E as sombras É bem bonito A parte da luz Com cuidado Não tivemos cuidado suficiente Primeiro save Muito bem Saímos Uma coisa que eu acho injusta Desses inimigos É que eles não atingem uns aos outros Eu acho isso uma puta sacanagem Pronto Foi só um terrível desacerto Foi só um terrível desacerto Mergulhamos ainda Nada aí Vamos vamos Será que tem como pular essa parte? Vamos lá Não sei se tem como. Não teve como. Que maravilha. Cara, esse bicho pula muito mais no... Nesse modo aqui. Modo Nuctis. Eu não sei se a gente está indo para o lado certo. Que triste. Eu diria que estamos indo para o lado errado. No geral. O mapa não é assim. Eu acho que a gente errou quando a gente saiu daquela área. Que eu estava achando complicado, sabe? Aqui, olha. Que maravilha. Muito bem. Para quem estava achando difícil até então... Eu estava achando difícil. Agora você tem também... Umas luzes que acompanham. Além de tudo que pode te matar... Tem essa também, né? Claro. Olha que bom. Olha que bom. É muito difícil. A gente achava que a favor era complicado. Mas e contra? Quanto mais perto do núcleo você fica... Quanto mais perto do núcleo você fica... Agora a gente ainda tem que sair, não é tão fácil assim, viu? Que triste. Ah, não. Ah, não. Ah, não, velho. Deixar mais ou menos aqui, ó. Isso. Ó. Deu certo. Já pensou ter que voltar lá para cima? Tem que voltar lá para o meio, né? Bom, foram... Três. Agora a gente vai no mais difícil, viu? Até agora era só uma brincadeira. Só uma brincadeirinha. Olha lá. Agora que a coisa fica legal. Por isso que a gente precisou passar na parte sombria antes. A gente agora consegue atravessar as sombras. Olha que maravilha. Ali é um sol negro? Não. Só para assustar os cardíacos. Já alcançou a área intermediária. Uma coisa que eu tenho que confessar é que é bonita. Carregar. Carregar. Olha. Conseguimos. Com certo custo. Conseguimos. Olha só que coisa terrível. Por que que eu mencionei que a parte das trevas era mais complicada? Bom. Basicamente... Você tem que fazer o equivalente a... Eu vou desistir aqui. Já vou... Porque tem todo um caminho a ser percorrido, né? Bom. Vamos lá. Então, estive de novo. Vai começar a caminar. Vai começar. Esse é o melhor. Olha só para matar essa trevação. Quebrava não usado nunca. Muitos inimigos, mas muitos inimigos. E aqui a gente já atravessa mais uma parte. É mais longo, viu? Opa, acabei voltando sem querer. Aqui o troninho. Vamos achar como entrar aqui dentro. Olha que eu assustei. A hora que eu caí aqui no meio, eu dei uma assustada. Não é muito fácil não, né? E esse é tipo o primeiro de vários. Ainda bem que tem os saves. Eu achei que seria mais restrito os saves, mas não é não. Ainda bem. Vamos com calma, vamos tentar subir gradual, porque não está funcionando. Tá, abrimos aqui uma porta. Aparentemente uma de duas, né? Tem que voltar, será? Com esse tanto de HP não tem muito o que ser feito, não é mesmo? Tem lógica isso, cara. Nossa! Foi, hein? Que difícil. Vou sair daqui que eu não quero nunca mais voltar para cá. Pronto. Pronto. Essa aqui é a outra entrada. Vamos conhecer um pouquinho. Descorregou? Pulou. Maravilha. Aqui foi um pedaço da porta que abriu. Vocês podem ver, tem um outro negócio ali em cima, tá vendo? E que a coisa complica. A coisa não tinha complicado, era só uma brincadeira por enquanto. Porque a gravidade aqui é maior. E aí, eu vou pegar um pedaço da porta que abriu. Uff, foi, hein? Tudo bem, não tem problema. Às vezes isso acontece. Nossa! Maravilha, hein? Abrimos aqui a segunda parte. E ainda bem que a gente já tem esse corta caminho aqui, senão a gente ia ter vontade. Sabe de quê? Não vai, não vai, não vai. O mouse está indo para cima e ele vai aleatoriamente, cara. Eu não entendo muito bem porque que é assim. Eu sei que é, e eu não gosto. Melhor tomar dano uma vez só do que ficar brigando em bolinha aí. Pimbal. Pimbal. Ó. Ah, velho. Podia rolar um... Ah, velho. Conseguimos! Nossa! Último de HP. Ah, velho. Conseguimos! Maravilha. Longo, hein? Só que aqui eu estou vendo um negócio. Eu vou seguir essa seta aqui, ó. Ah, tá. Deixa quieto. Feito isso, a gente vai voltar na escadaria celestial. Pegamos os quatro fragmentos. E agora é o chefe. Vamos entregar aqui os fragmentos. Avengers 1. Conscibildada uhu. 削laru. Consumer foam. vaincuar and thestoneope of the missing. Namee kamousa. E aí? Bye! Ó, o espaço se realinha para a gente entrar numa área nova. Corp identifica no reino dos sonhos, a gente só precisa ir nela, não é nada. É rapidinho para chegar lá, a gente vai a trancos e barrancos, vamos falar com ela. A gente fala que pegou o cristal e ela fala que tem que ir no núcleo do universo, termine que começou. Beleza, agora sim a gente consegue enfrentar o chefe. Vamos filho, não complica a nossa vida, mais do que já é complicado, não é? Uma coisa que eu não disse é que essa área é bem bonita, né? Os planetinhas e tudo mais... Este lugar, fonte do caos, olha lá. O cristalzinho. Está absorvido, agora sim. A gente tem o necessário e aí vem o... o menininho. Você acostume a ler esse diálogo muitas e muitas vezes ao chegar aqui. E aí? 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 Ele, essa área é uma mistura de todas as que a gente já passou. É brabíssimo. E aí ele explode tudo até até mais ou menos essa área aqui. Nossa, olha isso. Conseguimos! Eu até dei uma esperneada aqui, mas a gente conseguiu. Aí não, né? Vamo lá, vamo lá. Foi! Ah, foi. Que tristeza, hein? Agora tem uma animaçãozinha, acho que da hora. É bem legal essa animação. A gente tá com o cristal do caos, acho que tem que falar com a... A mulher mais uma vez. Agora a gente fala com ela. Blá, 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 blá. Aí, olha lá. Faz esse trem aí com a gente. E agora a gente consegue acender até a última parte. Ó. Pegamos esse olhinho. Já era. Já era. Com isso, em mãos, a gente encerra o vídeo. Aí no próximo vídeo a gente mostra como acender aí pra área final. Gostaram? Longo, hein? Deixa o like, se inscreva no canal, dona de nossos vídeos. A gente joga os jogos de Metroidvania e recomendações. Esse é os três em um. Foi muito pedido. Então a gente tá atendendo. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. E amizade.